Regras do D&D 5E Episódio número 5 Level up para nível 4 Dos PCs da aventura A Mina Perdida de Fandelver Uma produção RPG Next Fala pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez Em um episódio do Regras do D&D 5E Episódio número 5 Onde a gente vai falar sobre o level up Ou seja, a evolução para nível 4 Dos personagens da aventura A Mina Perdida de Fandelver E são eles Oi, eu sou o Fernando, tudo bem com vocês? O meu personagem é o velho guerreiro anão Clank E finalmente, depois de tanto tempo Iremos evoluir para o level 4 E destruir algumas criaturas depois disso Oi Pedro falando aqui Jogando com o bardo Do meio elfo E o Olavo Ou também conhecido como Luiz Olavo Fala pessoal O meu personagem é o Sandro Valmares O feiticeiro humano E eu estou aqui participando da evolução para o nível 4 também Fala galera Eu sou o Thiago Santos Titi Lich Safadeio Businessman do RPG Next O Não Queimado Rei dos Dragões Engenheiro do Amor E tudo mais E eu piloto o Ervon Brisa Noturna Não acredito que ele falou em Engenheiro do Amor também Eu acho que depois dessa apresentação Você se queimou Entendeu? E por fim O Vinícius Watzel Que está aqui nos acompanhando Olá Eu sou o Vinícius Watzel E nesse episódio Vou fazer o meu personagem Brincadeira Eu estou aqui só olhando Na verdade O Vinícius está aqui acompanhando Porque ele está como ajudante do mestre E fazedor de vozes E outras coisas Dos NPCs da aventura E ele tem que ouvir O que os personagens vão fazer Com esses aventureiros Nível 4 Para que ele possa Conhecer melhor E usar isso Para a própria narrativa Da aventura E se você chegou aqui Caiu de paraquedas E não sabe do que a gente está falando Quem são esses personagens Saiba que nós do RPG Next Gravamos um podcast Chamado Tarrasque na Bota Então confira lá No site do RPG Next Para ver E acompanhar essa aventura Onde esses personagens Estarão atuando Seja você também um guerreiro Uma guerreira do bem Para saber mais Conheça nossas metas E recompensas Na campanha do Padrim Em www.padrim.com.br Barra RPG Next Vamos lá então Começando aqui Pela ordem alfabética Das classes Do livro do jogador Do D&D 5E Na página 51 Nós temos o Bardo Bom Com mais um nível De evolução O Bardo vai ganhar Mas Bom A gente vai Traçar aquele Pontos de vida Médio Vocês concordam? Em vez de rolar o dado Né? Sim Porque Mepto É aquela graça Né? Então o Bardo Verne Verón Quantos pontos de vida Ele tinha Para quantos pontos Ele vai Pedro? Ok 5 pontos de vida Mais a minha constituição Que é 10 Ou seja Zero Então mais 5 Eu tinha 18 pontos de vida Ele vou para incríveis 23 E aí continuando Na página seguinte Do livro O Bardo No nível 4 Ele ganha Uma nova característica Todos na verdade No nível 4 Vão ganhar Um improvement Uma melhoria Nos seus pontos De atributos Ou Abit scores E para o Verne Verón Ele vai pegar Um ponto de atributo Ou ele vai selecionar Aquela regra opcional Que é trocar por uma fit Pedro? Eu vou pegar a regra opcional Que é pegar o fit Página 165 Nós temos a lista de fits E qual é o fit Que o Verne Verón Vai pegar? Ele vai pegar o fit De duelista defensivo Ele tem o pré-requisito De destreza 13 É o maior A minha é 16 E quando o Verne Então estiver Portando Uma arma De finesse Uma arma Como a rapieira dele Que ele é proficiente E uma outra criatura Acerta Em um ataque Corpo a corpo O Verne poderá Usar a sua reação E adicionar O seu bônus De proficiência Em sua armadura Para aquele ataque Potencialmente Causando o ataque Errado Agora uma pergunta Que não quer calar aqui Ele treinou Durante o caminho Ele conversou Com alguém na cidade Que ensinou Um pouco de técnica Ou ele só foi Treinando E aprendeu isso sozinho Bom, agora que o Verne Tá querendo se vingar De uma pessoa específica Ele pretende entrar No combate Corpo a corpo Ele pegou algumas dicas De defesa Com o amigo guerreiro dele O Clank E adaptou Para as armas Que ele usa Então agora Ele tá um pouco mais Esperto Para se defender O Bardo também Ele ganha Aqui no quarto nível Ele aprende Uma magia nova De Cantrip Aquela magia de nível 0 E ele passa A saber Uma magia extra Sendo que Essa magia nova Ela é a magia de nível 2 É uma magia a mais De nível 2 Que Verne aprenderá O Caintrip novo Que ele vai aprender Vai ser o Vicious Mockery Que depois de tantas vezes Tentar salvar os amigos dele Com a lábia dele Com as palavras cortantes Ele finalmente aprendeu Um jeito De dar dano Com elas Vicious Mockery Na página 285 Do livro do jogador Ela é uma magia Um encantamento Dura uma ação E é instantânea E ela pode ser feita Até 60 pés de distância E basta o Verne Pronunciar as palavras mágicas Ele não precisa nem usar Seus instrumentos musicais Basta ele falar E ele Solta uma Uma sequência de insultos Isso vai ser legal Ouvir o Verne Insultando o oponente E aí ele encanta A criatura Que ele tá enxergando Dentro da distância da magia E se o alvo Pode ouvir o Verne E ele precisa entender O que o Verne fala Senão não funciona Não adianta falar Com uma planta Ou falar com uma gosma Essa criatura Passa por um teste Tem que fazer um teste De salvamento De sabedoria Senão ela vai perder 1d4 Pontos psíquicos De dano E o pior Ficar com desvantagem No próximo ataque Antes do final Do seu próximo turno Então ela Causa pouco dano Mas ela é muito eficaz Porque o Verne Pode com essas palavras Anular bastante O poder de combate De uma criatura Por exemplo Um ogro Que é muito forte E pode derrubar Alguém numa pancada só E aí isso ajuda bastante Isso é muito bom Animal Animal Show de bola Animal é só o Erivan Nossa E a magia de nível 2 Antes da magia de nível 2 Ele vai trocar uma magia dele De nível 1 Perfeito Ele vai esquecer o heroísmo E vai pegar o Bane Seria banimento Ele vai ferrar filão Cuidado pra ele não quebrar As tuas costas Então vamos ver A magia Banir Ou a magia Que nomeia O inimigo do Batman Banir é um encantamento De nível 1 Que o Verne pode fazer Até 30 pés de distância E aqui ele precisa Usar todos os seus conhecimentos Com o seu ar Tocar sua flautinha Tocar uma castanhola Como um foco E aí ele pode manter E aí ele pode manter essa magia Por um minuto Usando a sua concentração E aí o que acontece Até 3 criaturas Da escolha De Verne Verón Que ele pode ver Dentro da distância Da magia Elas tem que fazer Um teste de salvamento De carisma Pra resistir Aos encantos De Verne Verón Com a sua música Toda vez que o alvo Falhar no teste de resistência Contra essa magia de Verne E ele fizer um ataque Ou fizer um outro teste de salvamento Antes do término da magia O Verne rola 1d4 E aí o resultado Desse 1d4 É subtraído Do valor do ataque Ou do valor Do teste de salvamento Da criatura Dificultando assim A precisão E a resistência Delas E o legal É que são até 3 criaturas Então Ajuda bastante também Show E qual que é a magia nova Que entra De nível 2 A magia nova Que entra De nível 2 Fantasmal force Força fantasmagórica Eu acho que seria Perfeito Na página 264 Uma magia de ilusão Que pode ser feita Em até 60 pés De distância E Verne Tem que usar Sua flauta E seus recursos De foco Bárdico E também pode manter Essa magia Por até 1 minuto Usando a sua concentração A descrição dela É mais longa Vamos ver o que ela fala Aqui ó O Verne Ele cria uma ilusão Que tem as suas raízes Presas na mente De uma criatura Que ele pode visualizar E aí o alvo Tem que fazer um teste De inteligência Se ele falhar Nesse teste O Verne Consegue criar Esse objeto Fantasmagórico Que pode ser Uma criatura Ou um outro Fenômeno Visível Que não pode ser maior Do que 10 pés cúbicos Ou seja 10 por 10 por 10 E ela é perceptível Apenas para o alvo Pela duração Da magia de 1 minuto Essa magia Não tem nenhum efeito Em mortos vivos Ou criaturas Constructs Criaturas feitas De material Pólen Magia É perfeito Essa criatura Fantasmagórica Esse objeto Criatura Ela tem som Temperatura E outros estímulos Sensoriais Que tornam ela Extremamente evidentes Apenas para aquela criatura Que é o alvo Da magia do Verne E aí O alvo Pode usar a sua ação Para examinar Essa criatura Esse objeto Fantasmagórico Usando a inteligência Fazendo um teste De investigação Para ver se ele consegue Identificar que aquilo É uma ilusão E aí se ele for bem sucedido Ele percebe que aquilo Não passa de uma ilusão E a magia cessa Enquanto o alvo Estiver afetado Por essa magia Ele trata aquela magia Como se fosse real Aquela forma Fantasmagórica Aquela ilusão Como se fosse real Lembra no filme Do Harry Potter Quando tem Ela tinha aquele O bicho Tipo aquele bicho papão Lá esqueci Era o bicho papão Ah o bicho papão É O bicho papão Se transformava No maior medo Daquela criatura Mais ou menos isso Que só ele enxergava Isso Voltando aqui na magia A criatura afetada Ela está tão convencida De que Esse fantasma Esse objeto é real Que inclusive Ele pode sofrer dano Dessa ilusão Então Um fantasma Criado para aparecer Com uma criatura Que ataca o alvo Por exemplo Poderia causar Esse dano Similarmente Um fantasma criado Para aparecer Como se fosse fogo Ou uma piscina de ácido Ou lava Também pode acabar Danificando Machucando o alvo A cada round Do seu turno Esse objeto Fantasma Causa 1d6 De dano psíquico Ou seja Dano na mente Do alvo E dentro de uma área De até Cinco pés Do fantasma Desde que A ilusão Ela tem a ver Com o ambiente Que poderia causar Esse tipo de dano Exatamente Show A princípio Fecha o bardo Né Pedro Tem mais alguma coisa Que ficou faltando Fechou Fechou Como é que ele Desenvolveu Essa técnica Que experiência Que ele teve Lembra que Ele usou Uma ilusão Para enganar Os hobgoblins Que era A imagem Do graveto Sim Adivinha O que ele vai Criar Com a força Fantasmagórica Nove gravetos Não cara Vai criar Um graveto Real Para ajudar Ele Agora sim Não vai ser Estático Vai ser um gravetinho Mexendo de verdade É Olha O que a gente Vai conseguir fazer Olha o que o Pedro Vai fazer Essa Essa auto Referência Alto easter egg O Pedro vai poder Falar como graveto É porque o graveto Falava pra caralho Mesmo Beleza Agora vamos Para o Druida O Erevan Brisa Noturna Conhecido por ser Um druida Que não se transforma Em animais de carga Certo? Muito elitista Isso Sou eu Esse sou eu Vamos lá Então o druida Se encontra na página 64 Do livro Do jogador Eu peço Que vocês Que estão Ouvindo Se quiserem Acompanhar Com o livro Aberto Fica legal E na página Seguinte Nós temos ali A tabela De evolução No nível 4 Olha só O que temos No nível 4 A melhoria Num atributo Tiago O Erevan Vai melhorar Um atributo Ou ele vai pegar Um fit Um talento Então eu estou pensando Em continuar Como druida Mesmo Porque eu sou Um bom druida Vou continuar Com o druidão Da massa Deixa eu explicar Então Deixa eu explicar Você escolhe Um dos atributos Seu E você aumenta Em dois pontos Então você pode Aumentar dois pontos Da força Dois pontos Da sabedoria Dois a destreza Ou você pode escolher Duas habilidades Aumentar um ponto Entendi Então o Erevan Ele vai ganhar Um ponto Em cada slot O primeiro ponto Vai na destreza E o outro ponto Logicamente Vai pro carisma Porque ele aprendeu A conviver Com as pessoas Entendeu Ele vai ganhar Um ponto Em cada um Mas é verdade Ele era uma pessoa Da floresta Bicho grilo Não conversava Com ninguém Porque agora O Erevan Erevan é um tagarela Agora Eu vou até cantar No próximo Você vai ver Tô aprendendo A cantar com você Perfeito Além disso Então o Erevan Ele aprende Um novo cantrip Assim como o Vern E também pode fazer Uma magia de nível 2 A mais Porque na prática O druida Conhece todas as magias Ele só tem que Deixar elas Preparadas Isso Lista de magias Onde tem a lista De cantrips Essas magias de nível 0 Do druida Se encontra na página 208 Do livro do jogador Você tem poucas opções Você já tem Na ficha Do druida Produz flame Produzir chama E o druidcraft Truques de druida Você tem ainda Guidance Que é guia Guiar Mending Que é consertar Ou juntar partes Spray de veneno Você tem resistência Tem aquele Xilelag Xilelag Que é Você tipo Cria um bastão Ou dá energia Pra um bastão E um bastão Fica um bastão de energia Que você dá porrada com o bastão E tem o Chicote Thorn Thorn espinhoso Chicote de espinhos Chicote de espinhos Chicote de espinhos Ai 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 Ui 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 Olha só Ui babói O chicote É uma magia Provavelmente de ataque Pra prender uma criatura A xilelag também Agora resistência É defesa Mending É consertar coisas Guidance Ele auxilia Guia Guia os aventureiros Então tem magias Ofensivas E magias Mais defensivas Então dá uma olhadinha ali no Guidance Página 248 É você toca Imagina assim O Erevan chega no ombrinho de alguém Toca Fala alguma coisa Mexe a mãozinha E fala assim Ó meu Antes da magia acabar Você vai poder rolar um D4 E somar esse valor Num teste de habilidade De sua escolha Você pode rolar esse dado Antes de fazer um teste de habilidade E a magia acaba depois De um minuto E você pode manter isso Antes ou depois Pode ser depois de rolar a habilidade também Exatamente Pode ser um pulo Pode ser um pulo Pode ser uma percepção Procurar alguma coisa Investigação Escutar atrás da porta Qualquer habilidade Guidance é um teste interessante Uma skill interessante Vou ficar com Guidance Guidance para o Erevan Primeiro caminho para se tornar um mestre Agora a magia de nível 2 Speak with animals Speak with animals Agora vai funcionar né Vai ficar legal cara Faz sentido né Finalmente Agora funciona Agora sim Nós esquecemos de falar dos pontos de vida do Erevan Ele ganha 5 pontos mais a constituição São 5 pontos mais 1 O Erevan tem 12 de constituição Dá um bônus de 1 São 6 pontos de vida Ah garoto Eu vou pular de 21 para 27 Então é isso A gente fecha o Erevan Beleza? Beleza Fechou O próximo então é o Clank Que agora vai ter um novo golpe anão Não sei Um golpe anão mais poderoso Vamos lá Começando então O Guerreiro ele está na página 70 do livro jogador E a evolução do Guerreiro é mais simples E a princípio diz aqui assim ó O Guerreiro ganha uma melhoria nos seus pontos de atributos Mas o Clank vai pegar um talento, Fernando? Isso Eu fiquei em dúvida entre dois talentos né Que acho que cabia bem para o Clank Que é o Shoot Master Que eu podia bater Usar um shove Num oponente Empurrando ele para trás Ou derrubando ele no chão E daí dá vantagem no ataque né Que ele vai ter que perder o próximo turno Para se levantar e pá Ou também posso usar meu CA do escudo Num roll Num save and throw De destreza né Que é do caralho Mas Mesmo assim A melhor defesa é o ataque A melhor defesa é o ataque O Great Apple Master É a criança dos olhos de todo grande guerreiro né Por que? Porque se eu gritar Eu ataco de novo meu amigo Que louco Sério? Ou Se eu reduzir uma criatura para zero pontos de vida Com um ataque O que já aconteceu algumas vezes Eu ataco de novo Com chutes na porta por exemplo Uau Daí as pessoas podem pensar Mas você tem que acertar primeiro Não é? Aham Não é? Mas não é só isso O Great Apple Master permite o guerreiro Olha só Reduzir cinco pontos do seu ataque roll A precisão né A precisão do ataque reduz A precisão Fica mais fraca Para aumentar dez o meu dano O que facilita muito reduzir a zero pontos de vida Nossa Caralho Cacete Daí você pensa Acabou? Não Não Porque eu posso combar com as minhas manobras De combate Caralho velho Enfim O Great Apple Master É É o caminho É o caminho Se existe uma verdade Ela se chama Great Weapon Master Não ó Imagina Primeiro O Clank Diante de uma porta Em vez dele meter o pé Ele vai meter o machado Agora faz mais sentido né Segundo O Clank ele vai estar Vamos supor Numa situação de flanqueamento O Clank tem vantagem no ataque E aí ele fala assim Ó Quer saber Vou reduzir cinco na chance de acertar Mas com a rolagem em vantagem Ele basicamente anula Esse menos cinco Causando um dano de dez Esse mais dez no dano Basicamente É como se você estivesse usando Três machados na mão Em vez de um Entendeu? Praticamente Estiloso Com certeza estiloso Ele bate com o machado E daí vem a força da pressão Na sequência né O cara foi mais rápido Que a pressão atmosférica Caralho Cacete Cacete Toma esse golpe De três atmosferas E sabe o que é o mais legal Do Great Weapon Master? Porque agora O golpe anão Não é mais só o golpe anão É o grande golpe anão Entendeu? Isso bom Nossa Ou o golpe anão poderoso Golpe anão poderoso Que é bem mais Não, não, não Existe Não, não Quando é poderoso É porque ele tá usando Os dados superiores Então ele pode fazer assim ó Grande golpe anão poderoso Entendeu? Com mais oito ainda Mais um D8 E se matar de primeira Vai ser grande golpe anão poderoso Foda pra caralho E por que que o clã que desenvolveu Essa técnica Fernando? De tanto matar gente Cada um que morreu Foi um ensinamento Ele merece ganhar Essa habilidade Só pela portada Que matou um Cara Na boa Isso é verdade Mas assim ó Vamos supor que você tá treinando ali com a galera Será que alguém viu você desferir esse golpe como teste? Essa proeza física Sabe qual foi o teste? Sabe qual foi o teste que ele usou pra fazer isso? Pegar o machado mal de só E dar na cara do dragão É O momento que ele aprendeu o golpe Talvez tenha sido quando ele matou aquele lobo com uma só porrada Na porta do castelo do Regró Ah, legal Foi ali que ele entendeu como funciona É assim Ele pegou o equilíbrio do machado É Ele pegou Perfeito O jeito Próximo ponto é São os pontos de vida de Clank Sim Não rola né Não, ele soma 6 Mais o modificador de constituição do Clank Que é 3 Então você vai somar 9 Puta, vai pra 40 pontos de vida 40 pontos de vida Cara, é quase o dobro do que eu tenho Meu Deus do céu E mais Calma E mais O machado amaldiçoado de Clank Dá mais 1 ponto de vida pra cada nível Então o Clank tem mais 4 Porque ele tá amaldiçoado 44 pontos de vida Nossa É, tá Fodeu Eu quero ver Vocês vão ter que realmente gastar Gastar aquela magia de névoa pra parar a fúria do Clank Será? Beleza Vamos pro próximo então Aqui nós temos na sequência S de Feiticeiro Beleza Então o Feiticeiro está na página 99 do livro do jogador E nós temos aquela tabela bonita, grande De todos os personagens que fazem magia Que no nível 4, assim como todos os outros Ganha mais uma melhoria nos seus atributos Ou escolhe um feat Qualquer escolha de Olavo para Sandoval Eu também vou escolher um novo feat, um novo talento E no caso, o que vai acontecer? Como o Sandoval anda preocupado com quantos slots feitiços ele ainda tem disponíveis Eu decidi aprender a me defender sozinho usando armas Então vou pedir pra que o Erevan e o Clank me ensinem a usar certas armas O talento pra isso está na página 170 Isso se chama Weapons Master, Mestre de Armas Olha só Ah, ele aumenta o atributo físico também Ah, um ponto de força ou um ponto de destreza? Você tem que escolher Sim, escolhi força Vou passar de 11 para 12 Olha só Sandoval nervosinho Que louco O segredo é esse Ele sempre está nervosinho Não, porque eu estou amarelando, rapaz Pegando espada depois de tantos tempos Eu estou pegando o bônus O Sandoval fazendo o Mookie, dando aquele beijinho O Sandoval vai sair da jaula Significa que o Sandoval vai para 12 de força O que vai aumentar em 1 o seu bônus de força Ficando bem mais forte do que o Erevan Olha só que legal É mais forte que o Erevan É, que o Verne também, cara O Erevan não precisa ser forte, cara O Erevan também não precisa O cara fica mais forte que o Erevan O Erevan se transforma num lobo e arranca a cabeça dele Simples assim Cara, o Sandoval agora é o segundo cara mais forte do grupo Eu acho que você é o segundo a mais usar armas também Só que aqui, Olavo Diz que o Sandoval ganha proficiência Com quatro armas à sua escolha Exatamente Já sei quais Bom, considerando as que eu já tinha proficiência Resolvi escolher o clássico O arco longo Provavelmente vai ser o Erevan me ensinar A espada curta A espada longa E pra dar um toque de exotismo Um pouco de alcance O chicote Chicote Essa eu estou pensando em pedir pro Pro Verne Verão me ensinar Piadas à parte O Verne não sabe Aí o Verne olha e fala Epa Vou me arrepender de ter que ter essa escolha Eu não vou Vai Não, não, não Vai ser legal Vai ser legal No final da aventura vai ter um chicotinho no canto assim Vai E vai ter uma cera no chão Uma graxa no chão Aí o Clank no chão Patinando Sandoval E aí o Erevan Jogando um chicote Aí se transformando em piranha Vai ser mais ou menos uma cena Piranha Gente, a minha inspiração Para escolher o chicote É um interesse recente No Zorro, o personagem clássico Essa minha história Eu vou continuar fiel a ela Cara, podia ser o Beto Carneiro Pode usar Pode usar aquele Você está bem de referência Pelo menos Cara Olha a camiseta Olha a camiseta Olha a camiseta O Erevan De costas Para o Sandoval Não vai acontecer E um balãozinho de fala Não, Sandoval Não vai acontecer Não vou me transformar em cavalo E aí o Sandoval assim Pô, mas eu queria Fazer a cena do Beto Carreiro Com o chicote na mão E querendo montar no Erevan Ah, então já escolhemos o Fit O Weapon Master O Mestre das Armas Bom, agora temos uma coisa específica Os meus pontos de feitiçaria Aumentam de 3 para 4 Na prática Esses 4 pontos de feitiçaria Eles ajudam você A fazer alguma coisa mais forte Bom, eles são equivalentes A dois slots adicionais De nível 1 Ah, entendi Eu posso converter slots Em pontos de feitiçaria Ou vice-versa Deixa só Para um exercício mental aqui Quando você pega um nível Um slot de nível 1 Por exemplo Você pode também Pegar slots E converter em pontos de feitiçaria Certo? Exatamente E aí Um slot de nível 1 Te dá quantos pontos de feitiçaria? Eu posso converter um slot de nível 1 Em um ponto de feitiçaria E um de nível 2 Em dois Mas eu posso converter Dois pontos de feitiçaria Em um slot de nível 1 Ou três em um de nível 2 Ou seja É mais caro você Criar o slot Do que você Destruir o slot Certo? Desfazer É, desfazer Exatamente Vamos supor que o Sandoval O Sandoval Ele pode criar um slot De nível 5 Perfeito? Você tem que gastar Sete pontos de feitiçaria Você não tem sete Você tem quatro Então o que você faz? Você pega lá Ah, vou pegar Três níveis Três slots de nível 1 Você destrói eles Converte em três pontos de feitiçaria Somando aos seus quatro Que você já tem E aí você consegue fazer Uma magia de nível 5 Aí você pode pegar Exatamente uma magia De nível 1 Ou nível 2 E fazer ela no nível 5 Claro que você vai gastar Muito recurso Mas aí você faz Uma magia extremamente potente Sim O Witch Bolt Pode ficar bem turbinado Animal Você pode inclusive Fazer que nem Uma bola de fogo Que era o pergaminho Que você tinha Ou qualquer magia Com esse slot E ele ficar mais alto Animal Perfeito Então nós temos também aqui Que o Sandoval Ele aprende mais um Cantrip Imagem de nível 0 E qual que é a escolha Do Sandoval Olá Sim O Cantrip que eu vou escolher É o que me chamou a atenção Pela versatilidade É a mão do mago Mage Hand Página 256 Ah tá É essa Mage Hand Ela é bem famosa já O Rael tinha ela Em versão melhorada Mas o Mage Hand Basicamente é uma mão Que você cria Que você pode carregar Alguns objetos De até certo peso E mexer em alavancas Cara ela é muito útil Pra pegar um item Que você acha que tem armadilha Abrir uma porta A distância Se tiver alguma armadilha Ou até acionar Alguma coisa a distância Que seja perigoso De ser acionado Com a proximidade sua Perfeito Bom Nós temos aqui O Sandoval Ele esquece alguma magia Ou ele vai só Aprender uma magia nova De nível 2 Eu considerei isso Mas Um evento recente Me fez relutar Em esquecer feitiços Certo O meu feitiço favorito Raio Congelante Ficou indisponível Por um tempo Depois disso Eu decidi Que eu não estou Muito interessado Em esquecer feitiços Por enquanto Tá Então vou só Aprender um feitiço novo Que vai ser um feitiço De nível 2 O mesmo que o Erevan Considerou por um segundo E não escolheu É o golpe de vento Gust of Wind Parece a música do Dust in the Wind Né cara É Dust in the Wind Melhor gravar RPG Vamos lá Sim E por que eu escolhi Esse feitiço Porque Ele é ótimo Para dispersar grupos Ele tem um alcance De 60 pés Dura até um minuto Eu posso mudar de direção Durante a duração E ele faz com que os inimigos Têm que fazer um lance De força Para poder se manter Chamas protegidas Como lanternas E outras coisas Tem uma chance De 50% De ser extinguida Com esse vento Forte E o que Assim Claro que o feiticeiro É fácil de explicar O por que ele Iria desenvolver Qualquer habilidade Porque é tão caótico O Sandoval Que qualquer coisa Que ele aprende a fazer Não precisa de justificativa Mas você chegou a pensar Em alguma justificativa Sim Na verdade Tem um motivo Muito simples Eu achei Esse um feitiço Interessante Porque muitas vezes Nós estamos Em inferioridade numérica Então Ter um meio De dispersar Os inimigos É uma coisa interessante Nós temos então Mais alguma mudança Para o Sandoval? Sim Eu ganho mais Um slot de segundo nível Ou seja Tenho mais versatilidade Para não ser feitiços Também ganho Mais pontos de vida Perfeito Além de você ter aprendido Uma magia nova Um slot a mais Ah e mais pontos de vida Sandoval Acho que é bem de vida Ele tem quanto? Bem de vida? Tem bastante dinheiro? Não É Não cara Quem tem dinheiro É o Clank No fim Realmente Eu não tenho Tão poucos pontos de vida Para um Spellcaster Atualmente No nível 3 Eu tenho 20 No nível 4 Preferi não rolar o dado Então passo a ter Mais 4 pontos Mais 2 Do bônus de constituição Ou seja Vou para 26 Uau Olha só 26 Treinado pelo Clank Caraca Com mão mágica De dar tapa na cara Sandoval está pronto Para enfrentar a morte Descontar Todos os seus dias iniciais De tantos sonhos E agora É o Sandoval Que vai colocar a morte Para dormir A morte para dormir Agora olha só Me promete Me promete Que o Sandoval Tem que fazer Uma magia Num slot De nível 5 Só para poder destruir Fazer um buraco Na parede Ou no peito Do inimigo Antes dele cair Morto no chão Igual o Dragon Ball Com certeza Eu vou ter Só um pouquinho Perfeito Então Antes de finalizar Eu queria Deixar aqui Uma sugestão Para vocês Que estão ouvindo Se vocês não conhecem Lá no site Do Dungeon Masters Guild Que é um site Criado pela Wizards Para que todos os fãs De D&D Possam criar conteúdos Usando a marca D&D Usando o conteúdo De D&D Usando o sistema Do D&D Colocar a venda Na loja E a gente encontrou Uma ficha de personagem Em PDF Claro que está em inglês Ela é automatizada Tem a versão Para impressão Que é uma versão Preto e branco E tem uma versão Colorida Bem bonita Mas qual que é A parte mais foda dela É uma ficha De D&D Da quinta edição Onde tem todas as regras Dos livros básicos Dos suplementos Que já saíram em aventuras E até do livro Não é do livro Daqueles suplementos Que eles lançaram No site Do Unearthed Arcana Então você clica na ficha Coloca lá Sei lá Classe Guerreiro Ele preenche toda a ficha Com informação de guerreiro E ainda pergunta Para você Quais são suas escolhas De forma automática Você colocou lá Sei lá Feiticeiro nível 3 Ele já calcula Automaticamente Quais são as magias Que no nível 3 Você pode ter E aí ele pede Para você escolher E aí ele monta E preenche a ficha Automaticamente É fantástico Então quem quiser conhecer Ela está no valor De pague o quanto Você quiser No site Link no post Desse episódio Vale a pena conferir Se você estiver jogando Estiver escutando Esse episódio E quiser compartilhar As escolhas Que os seus personagens Fizeram Deixa aí no post Para o pessoal ler Para o pessoal comentar Tá bom? E é isso pessoal A gente finaliza Se o Erevo errou Fez alguma cagada Você avisa também Nos despedimos E até o próximo Regras do D&D 5E Falou pessoal E cada um Deixa um falou aí Falou, falou, falou 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 Falou aí Falou pessoal Falou falta um mentor Falou Panda They were Falou 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 Fellou